O louco, eu sei isso que tá aí fora, eu achei que tavam me roubando, encosta pra dentro aqui, vem cá, não sei porque vocês não entraram antes, né, mó quentinho aqui dentro, pô, mas agora com a presença de vocês é um salve, salve, rapaziada, ligada no mundo dos games, tranquilidade pra quem não me conhece, eu sou o Caião, e eu sou a Mi, deixa o like do vídeo, eu sou o Caião que fez o rio, não quero mais, deixa o like aí, você é louco, ficou parecendo o meu pai, então rapaziada, o que acontece, vocês viram aí no título, né, que vocês não são cabis, Mas como? Foi anunciado dois gemadas do TikTok na Laude, agora o bagulho, nossa, tá crescendo, tá fluindo, atingindo outras plataformas, mas nós não vamos deixar a essência, vamos fazer aquele vídeo que vocês gostam, que é editando os caras, mano, até os nervos pegar fogo, se ficar indignado comigo e me expulsar da casa, mas nós trouxe vários bagulho aqui, ó, nós trouxe drone pra amarrar o celular de um e fazer voar, nós trouxe extintor de sede, mas acho que nem vai precisar, né, porque os caras tem mó mangueira, é uma fantasia, né, pra ver os caras bonitos de outro jeito, pra eles ficarem diferentes também, né, porque os caras é igualzinho, você vai ver. Tem umas coisas na produção da Laude aí que nós vamos buscar também, mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, e partiu, né, não esquece, hein, vai o L, é o... Rapaziada, agora vocês vão conhecer a produção da Laude, aqui é o saco sem fim, você acha de tudo aqui, tanto de dinheiros, tanto de apretrechas, não, se tivesse dinheiro aqui, ele tava milionário, porque eu vim aqui direto, o balde uma coisa, mas como, eu vim em específico pra procurar na Rumunzela. Ô, cê é louco que eu não ia achar? Vamos ver se o bagulho tá pegando. Ó, vai tomar o teu fã. Agora também nós vamos ter que passar no quarto de alguém pra pegar uma JBL, pra nós já chegarmos, no som estralando. Eba da nossa. Pô, cê tem aquela JBL pra nós estralar o som? Não, eu tenho, tá aqui. Pô, cê tá bonitão, hein, bonitão, né, cê é louco, faz um golzinho pra mim aí nesse FIFA. Valeu, hein, badarosa, que tamo junto, hein. Sai da minha bota. Acou a minha bota. Os de Mara tão violindo aqui, ó, cês podem ver que eles tão online, só que o que, não tô conseguindo conectar o Bluetooth nessa caixa aí, só que o meu parceiro Charinha, tem aqui, tem a grande. O que que acontece? Marcio, não conecta o Bluetooth dessa caixinha, cê pode emprestar sua, por favor. Ah, me enche por quase duas, já, já tá seguindo. Tá toda a câmera. Antes que me dá um beijinho, não, xixi. Ah, não. 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 Ah, que f*** é essa? Cara, queria botar meu celular pra carregar, deixa eu chegar de jeito. Eu cuidi, meu celular. Você é qual? Eu sou o Lázaro, ué. Nossa, mas cês são mó igual, ué? Não, igualzinho. É porque a gente vê que ele tem pierce, ele tem namorada. Cadê o berço? Não, acho que não. Seu namoro, outro namoro também, ué. Se apresente. Ei, eu sou o Lázaro. Eu tenho o pierce, ele tem... Eu sou o Vicente, entendeu? Não vai me vazar, cê vai me vazar aqui? Claro, ué. Segue nós aí. E foi um anúncio ainda dos caras, acabaram de chegar. Ah, já tiraram foto com o geral ou falta alguém? Falta o C, meu. Falta o C, meu. Falta o C, c***. Nós chegamos, não? Queria conhecer um quarto aí, já morrinho. Ai, quartinho da hora. Já vi aqui um setup gamer. Esse tem o quarto aqui, mecânico. Não, mas pareceu mó o portão. Não, cara. Cê tá achando credo? Não, entrei na loja, mas... Esse mouse aqui. Tá com a crença, será? E assim, que hora de assistir? Ai, rapaz. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Limpar a pia, vai, vai. Tem de passar no cabelo. Tem de passar no cabelo? Não, não, não. Tem de limpar a pia, vai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vou passar no dele. Não, dá aí. Dá aí, dá aí. Não, calma, calma. Vamos conversar. Vamos conversar ainda, calma. C***. Vem, ô. Primeiro eu quero testar esse baganilho aqui, né? Não, não. É, pode. Tem que lá, eu quero testar. Eu fiquei sabendo que vocês são tiktokers, certo? Então vamos fazer os tiktokers? Vamos, vamos. É isso, vocês têm a ringuei? Lines, mano? Sim. Vamos envolver. E aí, gemada. Esse aqui separei até perguntas e respostas, tá? Se você autorizar, eu gravo até pro tiktok. Não, não, eu vou gravar. Ó, é, um quanto o outro, eu vou controlar a cabeça de vocês. Perguntas para as gêmeas, tem que ter total consciência de que consequência... Se errar, tortado. Tem que deixar lotadinho de leite, né? Quem nasceu o primeiro? Ele? Não, não, não. Você é louco? Ô, vocês é gêmeo, parque? Vocês nasceram juntos. Não, 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 não. Nasceram juntos, parque. É mesmo? Ah, é gostoso. É? Deixa eu ver. Não, tá? Jogo dos sete erros, agora, pra vocês descobrirem qual que é a diferença de vocês. Tá, e aí, não fala? Não? Tô perguntando, ué. Tô falando. Aí, eu não sei não. É como é que é que eu pergunto? Mas de diferença nossa, gente. Sete erros? Tem que diferença? É o piercing. Piercing, namorada, tatuagem. Tatuagem. Posso falar uma coisa pra vocês, rapaziada? Vocês são gêmeos. Não, caralho! É igual, parque. Não tem essa, mano. Eu queria ver qual a luz de vocês, parque. Tem como? Tem, hein. Aproveita que vocês vão se impalar. Deixa comigo o celular de vocês. Beleza. Ah, meu, tô sem bateria, ó, tá? Eu ia carregar meu celular, se chegou com extintor polícia aí comigo, ar. Aí, gente. Ai, ai, fi, ela... Pô, do nada, velho. Não acabou o vídeo ainda, não. É, bota a senha aí pra mim. Aí, família. Então, como? Pocadinho dos caras na mão. Peguei meu drone, a tinta, umas roupas. Que agora os caras já vão descer pra baixo, né? E como? Vou botar um celular pra voar. Vai ser o que me entregou e que me deu a senha. Que é o azul. Enquanto meus parceiros estão amarrando com muita segurança, aquele barbante no celular, pro drone poder voar seguro. Toda vez nós temos que personalizar alguma coisa de alguém, né, parça? Já pintamos o mouse de rosa, já pintamos o tênis. Agora personalizar a capinha, né? De loud, parça. Chegar agora. Capinha loud. Adolescente. Não, deixar secando um pouco a capinha, né? Antes de virar o xeré que eu vou lavar a mão. E depois nós vamos botar o drone no ar aí, chamar os caras e ver o que eles vão pensar de mim. Eles vão achar que eu sou louco. Isso é louco? Tem tempo que nós não dirige, né? Mas nós não perdemos a essência. É igual a LED bike. Você acha que vai dar certo isso aqui? Tamina. Já detectou o bagulho. Decolagem com cautela. Cê é louco? Ah, surgiu algumas manchas aqui, mas acontece, né? Natureza é natural, o bagulho é verde, né? Não. Não, vixi aí, mano. Personalizar a sua capinha. Vê se cê gostou. Meu Deus, tá tudo melado, Caio. Cadê seu irmão? Cadê o dele? Você quer ir lá ver? Olha, cadê? Esse aqui que é o seu celular, ó. Quer ver ele voando? É o quê? Olha lá. Vou subir, hein? Olha o barulho. Olha o barulho, tá fazendo barulho. Quer ir lá buscar? Caio, traz ele aqui, ó. Na janela, consegue? Será que eu tenho essa? Será que tem? Você vai bater, rapaz. É o seu celular que tá em jogo. Tá no âmbito ou não? É ali, 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 ó. Vira ali, ó. Ei, Caio. Não, cara, as árvores aí, ó. Cheio de árvores você vai passar no meio de tudo lá? Calma. Tá em voo. Tá no chão, Caio. Vamos ter que buscar, mano. Não, e ele tá tentando voar ainda. Não, 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 não. Nossa, cara, você tá doido. Tô subindo. Nossa, tô com o alto demais agora. Deus, não. Tá mal, tá doido. Deu, vou ficar aqui embaixo. Dá o joinha aí, dá o joinha. Não, vai pra esquerda, um pouquinho pra esquerda. Pra direita. Direita. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Não, pode. Pega, pega. Pega, ia ser eu? Não, o trem tá ligado. Situação fora do controle. Desliguei o controle. Não, não, ele tá acionado o drone. Ele estragou o celular e o drone. Tempo que nós não dirige, né? Mas nós não partimos assim. Isso é igual a andar de guai. Tudo na vida acontece por um porém, ó. Fazer o teste pra ver se o bagulho tá vivo, né? Vocês já viram um bagulho desse aí? Não, lá em Goiás não tem. Então, galera, só boi, cavalo e besouro. De vaca, né? Porque só ti. Agora é o seguinte. Lembra que eu perguntei pra vocês se vocês eram tiktokers? E nós é, olha. É? Então, paciente, você desenrola? Você quer aprender? Não. Rapaziadinha do tiktok. Calma, calma. Tá faltando um pouquinho de sal. E aí, é uma malona, você trouxe aí uma mala. Ó, em cavalos. Cavalão. Posso fazer uma mágica pra vocês pra não perder tempo? Pode, pode. Três, vim. Ai, que que é isso? Pegaram, pegaram, perderam? Eu sei que eu enxerrola, gente. Não, é muito mais inteligente. Final escola era só o V4-4AC, bai. Posso gravar no tiktok? Pode. Então é isso. Três. Dois. Viadão. Um. Rapaziadinha do tiktok. Não dá pra confiar, não. Não dá pra confiar no cê, não. Não é assim que não é grava o tiktok, não. Como é que isso veio? Meu ouvinte tá fazendo... Não, tô surdo. Tô surdo. Deu, 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 deu. Não, eu quero ver o paciente, hein? Fazer aquela mágica aqui, ó. Me transformar, entendeu? Transforma. Que agora como? Que eu tô em busca do shape inexplicável, eu tô tomando aquela... Entendeu? Nossa, do cavalo. Watch a horse. Nossa. Vem mais, tá? Vem mais o quê? Ah, finalizar o vídeo, né? Ah, tá bom, né? Deixa eu deixar na mão de cês que eu não sei nem onde tá a câmera. Então bora, ó. Já deixa o like aí, comenta o que cê achou do vídeo, se inscreve e o quê? E comenta aí que cês querem revanche aí, ó, vingança, vingança. Construiu o setup dele total lá, dois municípios. Nós tá bandido a sua casa, hein? Nós tá bandido a sua casa. É, rapaz, ó. Libera na portaria que nós tá chegando. Eu libero cês entrarem tudo que cês fizeram. Ativar o sino, fazer o L, passar na video aí, ó, desgemada. Tá na descrição, cê vai dar essa boa pra nós? Lógico, é no dia da noite tá vindo, ó. Cês tão anunciado agora, cê tem. Vai, agora o nóis vai. 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 Tem que voltar no chute, né, parça? Quer dizer, voltar não, né? Acabar. Vai. Portal do Takodo? Vai.